Primeiro bom dia, Nara. Obrigada por receber você. Muito obrigada por você vir aqui atendendo o nosso pedido, o nosso convite, né? Pra falar de um assunto muito importante, na verdade, que tomou, assim, uma repercussão muito grande ultimamente, né? Que é o TDAH. O que é o TDAH? Então, bom dia, gente. Eu me chamo Nahara. Nahara? Não é Nara, menina. Vocês botaram Nara. Vou botar a culpa nelas. Aqui tem Nara. Tudo bem. É que pronuncia o H. Vamos lá. O TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Quer dizer, desde os primeiros anos de vida, ele está se manifestando e, como a Stefania falou, né? Ele pode não estar, não ser diagnosticado logo, mas os prejuízos, o impacto, ele já está presente no começo da vida. A gente tem como um limite até os 12 anos de idade, né? Que tenha o impacto desses sintomas. Ele é caracterizado tanto por sintomas de desatenção, quanto por sintomas de hiperatividade e impulsividade, né? Mas nem todos os pacientes têm essas duas, né? Esses dois pilares muito intensos. Então, tem até pacientes que falam assim, não, eu tenho TDAH, não é TDAH. Não, o nome é TDAH. Só que ele pode ser predominantemente desatento, ele pode ser predominantemente hiperativo e impulsivo, ou ele pode ser misto. Não necessariamente precisa ter os dois, né, Nahara? Não, não necessariamente. Então, a gente se baseia em critérios internacionais, é o DSM de 2013. Não teve mudança recente com relação a esses critérios e ele envolve nove critérios de desatenção, nove critérios de hiperatividade e impulsividade. Só que esses sintomas, eles não são explicados por alguma outra causa. Por exemplo, você falou, vem muitas, muitos, como é que eu digo, necessidades de informação, que a gente tem que estar atento. E às vezes passa despercebido, Nahara? Pode passar despercebido. Pode passar despercebido. Por exemplo, eu pego muita criança que é o, como é que eu digo, é o preguiçoso, é o que não quer estudar, entendeu? Não está se dando muito bem na escola. Isso. Então, eu venho, assim, muitas vezes eu venho fazer um diagnóstico diferencial de TDAH, porque são sintomas muito inespecíficos, vamos dizer assim. Então, a gente, às vezes a família vem focada, olha, a queixa é de TDAH, a escola falou que ele é, né, que ele é hiperativo, que ele é impossível. A gente tem que investigar, porque isso não pode ser causado por algum outro motivo. Por exemplo, uma coisa comum que eu vejo, privação de sono. As crianças estão, né, muito ligadas na tela, muito ligadas em tela, tem privação de sono, que a qualidade do sono interfere, né, a má qualidade do sono interfere na nossa atenção do dia a dia. E também no nível de atividade, porque a criança, ela tende a ficar mais hiperativa quando ela está em privação de sono, diferente da gente que fica, né, mais prostrado. Mais prostrado, exatamente. Parece que eles ligam 220, né, Nahara? Bom, como Nahara falou, existem sintomas, também fiquei surpresas, né, a gente tem até um vídeo falando sobre sintomas do TDAH, a gente vai ver e depois Nahara comenta aqui junto com a gente, solta aí. Os principais sintomas são 15 dos TDAHs em adultos. Desvia facilmente a atenção. É como se a mente de um TDAH fosse um satélite rodando e captando todos os estímulos ao redor. É desastrado, desorganizado, derruba objetos, esquece compromissos, apresenta brancos durante uma conversa, interromper a fala do outro, isso também é muito comum, é impulsividade. Então a pessoa está conversando, ele não espera a pessoa concluir. Parece uma falta de educação, mas é um sintoma do TDAH. Comete erros de fala, leitura ou escrita. Pelo excesso de velocidade, ele pode escrever tão rápido que ele come sílabas. Presença de hiperfoco. O TDAH, ele tem dificuldade de se concentrar, mas em compensação, quando ele gosta de alguma coisa e essa coisa faz com que libere dopamina no cérebro dele, ele faz o que a gente chama de hiperfoco. Ele consegue se concentrar muito mais do que os outros. Mexe e remexe na cadeira, balança os pés e rabisco. Faz várias coisas ao mesmo tempo, termina poucos. E isso é um grande desafio para o TDAH. Ter persistência. Fala sem parar, monopolizando os assuntos. Baixa tolerância à frustração ou à rejeição. Impaciência, irritabilidade e oscilação de humor. Tendência a se envolver em situações de risco. Tendência a compulsões. Comida, compras e drogas. As compulsões, elas vêm exatamente da falta de dopamina. Baixa autoestima. Prejuízos na vida afetiva, social, profissional e acadêmica. Tudo em função dessa desatenção, dessa impulsividade, dessa hiperatividade. Gente, que importante. Esse vídeo é muito importante e necessário. Narhara já até reconheceu a especialista que estava falando aí, né, Narhara. Ela é a doutorana Beatriz Barbosa, bem, bastante conhecida. Ela, inclusive, tem TDAH. Ela fala isso abertamente. Ela é psiquiatra. E ela tem um livro, inclusive, que chama Mentes Inquietas, que vocês podem, como leigos, né, ler e entender mais. E se for o caso, né, procurar um especialista pra você ou pra o seu filho, né, quem tiver tendo esse impacto de sintomas. E a criança, o adolescente, até mesmo o adulto indo até você ou a um profissional, como detectar esses sintomas, Narhara? Sim, primeira coisa, né, eu falei dos nove sintomas de desatenção, nove sintomas de hiperatividade e impulsividade. Eles têm que estar em um número suficiente e também com um impacto suficiente na vida daquele indivíduo. Ou ele vai sentir um prejuízo em si próprio, por exemplo, na autoestima, na auto eficácia, na sensação de que ele não está conseguindo fazer as tarefas. Ou ele vai ter um impacto interpessoal nas relações. Então, ele vai ter dificuldade nas relações. Ele vai ter dificuldade, por exemplo, em cumprir prazos, em tirar notas boas, em, por exemplo, chegar no horário do trabalho. Ou ficar, né, fixar no trabalho. Às vezes, o adulto, ele tem muita mudança de emprego, né? Entendi. E também ele vai ter, ele pode ter um impacto, tanto no trabalho, quanto na escola, quanto em outros locais. Crianças menores, por exemplo, elas são tidas, né, como aquelas, ó, aquele menino. Ia dar até o exemplo aqui do menino maluquinho. Os sintomas hiperativos que se sobressaem, né? E esses sintomas, às vezes, pejorativamente, né, classificam aquela criança, aquela pessoa. Olha, Ana Hara, tem até mães aqui já compartilhando com a gente. Bom dia, adoro o seu programa, Stefânio. Muito obrigada. Fico, assim, lisonjeada quando eu ouço isso, né? Ela disse que não perde um dia. Ela disse que tem um filho dela que tem hiperatividade, né, e TDAH. É uma luta constante, ele não quer ir para a escola, não consegue se concentrar. E, enfim, disse que ele tem todos esses sintomas, né, que a gente acabou de pontuar e você falou. E isso atrapalha muito no rendimento escolar, né? Atrapalha. Às vezes atrapalha na alfabetização, né? Por exemplo, uma criança que não consegue prestar atenção, né, não consegue os demais distratores, né, os demais estímulos ambientais estão distraindo ela e estão impedindo de ela focar a atenção naquela lição, né, naquela atividade da professora, já vai prejudicar. Seja a alfabetização, seja o aprendizado da matemática. Todos os aprendizados, eles vão ser impactados, né? E a criança hiperativa também, que às vezes as escolas falam, né, elas têm dificuldade de ficar sentadas. Nem sempre elas têm, né, mas podem ter a dificuldade de ficar sentadas. Então já é um alerta que as mães, né, dizendo que ele não gosta de barulho, isso pode estar relacionado também com algum outro problema? Olha... O TDAH pode estar relacionado, não, ele pode vir junto com algum outro problema? Pode, eu vou falar sobre esse, né, essa criança em especial, ela, pelo que eu entendi, ele já tem um diagnóstico de TDAH e ela queixa de hipersensibilidade auditiva. Alguma alteração sensorial, né, por exemplo, ser sensível a alguns sons, algumas intensidades de som, elas podem acontecer, podem coexistir. Isso não necessariamente seja algum transtorno, tá? Mas alguma característica do indivíduo, tá? Entendi. Mas também o TDAH pode estar junto de outros transtornos, né, muitas vezes, por exemplo, ele é um das comorbidades mais frequentes no autismo, né, que é um transtorno do neurodesenvolvimento também, e outras questões. Seja a deficiência intelectual, seja o TOD, né, que é um transtorno do comportamento que tá muito em voga hoje, né, atualmente. E é importante você pontuar isso, é muito importante, porque às vezes a gente nem sabe, né, às vezes não sabe. A desinformação faz com que você passe uma vida inteira com um problema, entre aspas, né, e não procura ajuda por realmente a desinformação, a desinformação mesmo, né, Narnara. E aí você descobrindo desde cedo, você pode ter uma melhor qualidade de vida. Sim, o não diagnóstico do TDAH, na fase que, né, principalmente na fase da infância, nesse período do neurodesenvolvimento, onde existe mais ação, né, mais atuação de terapias, de medicação também, né, existe muito o que se fazer com essa criança que recebe o diagnóstico. Se ele não for diagnosticado, mais na frente ele pode estar relacionado com prejuízos, seja, vou dizer pra você, seja dirigir alcoolizado, seja uso de substâncias psicoativas, né, uso de drogas, existe, tá relacionado. Gravidez na adolescência, porque é muito impulsivo, né, não vai se proteger. Criminalidade também tá relacionada. Olha só, quanta coisa, né, Narnara. E você falou aí que existem tipos, né, que tipos são esses? Tipos de TDAH, quantos são? Isso, os tipos, né, subtipos ou apresentações, é isso que eu falei pra você. Ele pode ser desatento, né, predominantemente desatento, hiperativo impulsivo ou ele pode ser misto, né, ter essas duas características muito predominantes. Isso seriam os sintomas e os tipos também já juntinhos aí, né? Sim, e isso pode mudar ao longo dos anos, sabe, e mudar também com o tratamento, sabe, então paciente, esses critérios que eu falei pra vocês, tem como a gente contabilizar eles, né, existe uma escala de diagnóstico, de rastreio de diagnóstico que ela chama SNAP4. Vocês podem até procurar na internet, é facílima de encontrar. E aí, aqueles prejuízos, eles vão ser vistos em casa, na escola, em outros ambientes sociais, né, tanto com relação à desatenção quanto com relação à hiperatividade e impulsividade. Se for predominantemente desatento, né, ou se for predominantemente hiperativo impulsivo ou misto, a gente vai acompanhar quando a gente dá o diagnóstico e conforme o tempo do tratamento, pra gente avaliar até a resposta, inclusive. E, ó, a gente, a Nahara apontou aí que tudo começa na infância, se for descoberta na infância, vai ter um adulto bem mais proativo, mas tem pessoas que descobrem somente nessa fase adulta. A gente tem até um depoimento aí da Cleo Pires falando sobre a descoberta dela do TDAH, vamos ver. TDAH, eu vou precisar ficar fazendo alguma outra coisa enquanto você tá falando pra poder prestar atenção no que você tá falando direito. Eu tenho um TDAH e eu vou entender muito melhor as coisas se você desenhar pra mim. Sério, é... de verdade. Desenha, por favor. Ô, seu menino, o da Cleo Pires. O TDAH, ela falando sobre o TDAH, que descobriu o teu TDAH nessa fase adulta, que agora eu vou pedir também pra Nahara já já pontuar. O da Cleo Pires, vai lá. Eu fui descobrir que eu tinha TDAH porque eu tinha sido diagnosticada com transtorno de humor, tinha sido diagnosticada com depressão. E aí fui diagnosticada com TDAH há uns... Em 2002, há uns três anos atrás. E aí descobri que essas coisas eram, na verdade, fruto de um TDAH não tratado. E que você pode ter uma vida maravilhosa com TDAH, só que você tem que tratar. Eles têm que entender que, por exemplo, o tratamento não é só remédio, é a terapia, é o exercício, é a alimentação, é o sono, é o seu dia-a-dia. São pequenas coisas, são pequenas coisas. Eu chamo das pequenas vitórias. Que, às vezes, é você saber que você tem a impulsividade com o TDAH e segurar ali na hora de dar uma resposta qualquer. Falar, vou pensar, cara, isso é uma vitória. E essas pequenas coisas vão construindo, são um tijolinho. Você vai construindo um lugar de apoio pra você que você começa a confiar mais em você, sabe? Você começa a acreditar que você vai conseguir fazer as coisas. Porque a gente tem muita dificuldade de dar continuidade às coisas, de acreditar na gente. Porque a gente é tão impulsivo, a gente quer tanta coisa, a gente confunde tanto as coisas, na nossa cabeça é difícil concentrar, assim. Então, o tratamento, nossa, mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Gente, que depoimento necessário, né, na Rara. E ela fala muito sobre o tratamento. Como é feito o tratamento na Rara? Sim. Quanto mais novo, quanto mais nova essa criança, mais a gente vai se valer das medidas ambientais, né? Do tratamento comportamental, que é feito com psicóloga, né? E que... Tem que ter um acompanhamento com psicóloga? Precisa ter um acompanhamento. Porque, imagina comigo, por mais que exista um tratamento, um tratamento padrão ouro, um tratamento muito bom pra TDAH, ele não vai ensinar comportamento, né? E existe muita necessidade do TDAH modular o seu comportamento, mudar o seu comportamento perante as situações. Seja de prestar atenção e ter um aprendizado, ou seja de conseguir se comportar, né? Como ela falou, não ter uma impulsividade na resposta, né? Na ação. Então, quando é indicado o medicamento, que não é a primeira opção inicialmente, na maioria das vezes, tá? E quanto mais nova a criança, mais necessária é esse tratamento comportamental, que é feito com psicóloga, né? Que ela vai tanto ensinar pra criança maneiras de se regular, né? Maneiras de se organizar também, é muito importante essa organização, esse planejamento. Ensinar pra família, porque precisa de muito entendimento e muita colaboração da família. Acolhimento, né? Sim, também. De como atuar com aquela criança pra que ela se desenvolva no seu máximo potencial, né? E conforme for mais velha, já tem indicação de medicamentos. Já tem até uma pergunta aqui, desculpa te interromper, mas tem uma pergunta aqui também na nossa telespectadora, perguntando se precisa ter medicamento pra quem tem TDAH. E outra tá dizendo que o filho dela não gosta de ficar também em sala de aula por conta do TDAH. Sim, ó, tem tratamento. Esse tratamento, ele é, né, um tratamento medicamentoso. Ele é indicado, é, acima de seis anos, tem estudos suficientes pra, pra tranquilizar a gente com relação ao tratamento mais famoso, que é o metifenidato, a estalina. É de uso contínuo? É de uso contínuo, tá? E ele é um tratamento que ele vai atuar, que ele tem entre 70% a 90% de boa resposta com esses pacientes, um tamanho de efeito muito bom. Existem outras opções, mas essa que eu tô falando aqui, né, não é estimulando a automedicação. De jeito nenhum, por favor. Mas é só orientando vocês, porque com certeza vocês já ouviram falar, né, seja do uso correto ou seja do abuso, né, a gente tem que falar isso. E essa medicação, ela muda vidas, né, ela muda o direcionamento da vida daquela criança. É uma criança que pode sentir, se sentir a vontade em ficar sentada e prestar atenção, e aprender e, né, e desenvolver como o que a gente quer. E quem ainda não faz o uso dessa medicação, não faz o tratamento e passar a tomar, pode ter um novo rumo, né, na rádio? Pode, muda, realmente, assim, já tem bastante estudos dizendo tanto da segurança da medicação quando ela é bem indicada, tá, quanto com relação à segurança no corpo, né, que às vezes os pais têm, não, eu tenho medo de usar a medicação controlada no meu filho, tenho medo de mudar o cérebro dele, mudar o comportamento dele, né, mudar o cérebro, mudar o comportamento, causar vício, né, então, primeiro, antes de tudo, tem que ser feito um diagnóstico correto, gente, tem que se afastar outras condições, né, que causam, que cursam com desatenção, que cursam com algum, né, com aumento de hiperatividade. Quando esse medicamento, ele é bem indicado, seja esse ou seja as outras opções, né, a segunda, terceira opção, quando ele é bem indicado, ele vai ser indicado na menor dose possível, vai ser acompanhado a efeito colateral e vai se dar uma segurança pra essa família, né, é preciso dessa segurança. Exatamente. Ó, nós estamos aqui com a doutora Nahara Lima, ela é neuropediatra, tá bom, estamos falando aqui sobre TDAH, esse tema aqui é tão importante, de grande relevância, a gente tá tendo muitas perguntas aqui, tá bom, e você pode continuar mandando a sua, tá certo? Ela tá perguntando aqui, doutora, dizendo que o filho dela tem 11 anos, ele toma o medicamento, mas ela disse que vê um pouco de pouco resultado, resultado, principalmente o do TDAH. Tá, se for esse medicamento que eu tô falando pra vocês, ele é indicado, ele é dosado, ele é titulado a partir do peso. Então, às vezes, é uma criança que tá tomando uma quantidade muito pequena, ele não tem um tamanho de, um tempo de efeito muito longo, né, então, às vezes, ele teria que tomar uma segunda dose ao longo do dia e não toma, ou toma uma dose muito baixa para o peso dele, sabe? Com relação aos psicoestimulantes, seja o metilfenidato que eu falei pra vocês, seja outros, existe um perfil, tanto de dose, quanto de tempo de ação desse medicamento. Entendi. Então, pode ser, não desista, né, se ele já tem o diagnóstico correto, e se ele teve, às vezes, um efeito, mas um efeito pequeno, volte no médico, né, precisa voltar, precisa fazer esse acompanhamento de perto, tá? TDAH, ele não é, ah, ele tem isso, né, deu o laudo, doutora, ele tem isso e tchau. Não, a gente precisa acompanhar ao longo da vida, tanto pra ver efeito terapêutico desse medicamento, efeito colateral, que o principal, hoje em dia, que a gente fica muito de olho, é com relação ao apetite dessa criança. Não, doutora, você falou em efeito colateral, perdão, e muitas pessoas têm medo de oferecer o medicamento pro seu filho com medo do efeito colateral. O que fazer, assim? Sim, o principal efeito colateral desse medicamento é a diminuição do apetite. Ah. E isso, na fase do neurodesivir, na fase do crescimento da criança, ela, a alimentação insuficiente, ela pode gerar um crescimento insuficiente também. Então, isso é o que a gente mais fica de olho. Quando é uma criança que toma psicoestimulante, tem uma redução do apetite, né, pode ter uma redução do apetite, precisa ser acompanhado de perto com o pediatra e ver se a curva do crescimento tá sendo suficiente. A altura, a gente tem um limite pra ganhar, peso não, né? Entenda. Peso a gente depois, quando é adulto, a gente tem dificuldade. Socorro, né? É, dificuldade de perder. Mas a altura é a fase ótima pra gente garantir que essa criança cresça. Doutora, mais perguntas aqui. Ela disse que começou, deu, começou a dar o remédio pro filho dela e parou de dar o remédio pro filho dela. E aí, pode ser feito dessa forma? Não. Não pode, né, doutora? Não, porque o efeito do medicamento é enquanto está sendo usado. Parou de dar, parou o efeito. Às vezes você tá se queixando e a criança também tá se queixando, tá se sentindo prejudicada, né, porque não tá sendo tratada. Mas aquele medicamento que foi feito, sei lá, mês passado, ano passado, ele não tá atuando mais. Por isso que precisa fazer esse acompanhamento de perto e ir manejando essa dose de acordo com a... Tanto a qualidade dos sintomas, né, da melhora dos sintomas, quanto com relação aos efeitos colaterais. Gente, olha só como é importante, né? E isso também vale tanto pra adolescentes como na fase adulta também, né? Você não pode interromper o uso da medicação assim porque quer parar de tomar ou dar pro seu filho. Não. É uma responsabilidade muito grande, né? Uma vez que você tem um diagnóstico, que você tem uma indicação de tratamento medicamentoso e não medicamentoso, é importante que esse tratamento, ele seja continuado enquanto for indicado, né? Se você, por algum motivo, ou teve medo de algum efeito colateral, ou viu, por exemplo, falei do apetite, né, que é o mais comum, viu algum efeito colateral, mas não retornou no médico, não procurou outro médico, né, outra opinião, é importante que você faça isso, porque daí você tá garantindo, né, você tá possibilitando pro seu filho o bom tratamento desses sintomas, que podem ter, né, como eu falei mais cedo, prejuízos pra vida adulta, pro resto da vida. Tá vendo aí, né, mais perguntas aqui, gente, a diferença de TDAH e dislexia, doutora? Olha, é bem diferente, é bastante diferente, tá? Então, dislexia, né, o nome antigo de dislexia é dislexia, mas o nome que se usa hoje é transtorno do aprendizagem, né, transtorno da aprendizagem. Ele é também um transtorno do neurodesenvolvimento, ele pode estar presente em crianças com TDAH, E assim, vou dizer pra vocês, Stefânia, não chega o paciente dizendo eu tenho TDAH, eu tenho dislexia, não, ele chega, é um paciente que chega com dificuldade de aprendizagem, nesse caso da dislexia, dificuldade de alfabetização, e daí a gente vai ver se ele tem uma dificuldade, que é bem diferente, tá, com as letras, como é que é a relação dele com outros tipos de aprendizados, seja com números ou com outros tipos de associações, e aí a gente fechar um diagnóstico que é multidisciplinar com relação à dislexia, tá, mas pode ser comórbido também, esse é que é o complicado. Esse é que é o complicado. A Cléo Pires falou, olha, eu tive transtorno de humor, né, transtorno bipolar, depressão, e depois que eu vi que eu tenho TDAH. Ele pode vir primeiro e não tratado, ele pode desenvolver outros transtornos, né, psiquiátricos, inclusive, como ela falou, e o transtorno de aprendizagem, né, que é um transtorno do neurodesenvolvimento também, ele pode estar junto. Na fase, na primeira infância e ao neuropediatra, já na fase adulta, psiquiatra ou também na... Psiquiatra ou neurologista. Ou neurologista, doutora, para ter esse diagnóstico realmente... E acompanhamento, né, é muito importante, gente, que a gente, uma vez que a gente tem uma suspeita, a gente ir para o médico correto, ser feita uma avaliação correta dessa criança, né, dessa criança adolescente, porque diagnósticos apressados, né, se você só se vale do que a família está falando, mas você não investiga mais, você pode estar errando esse diagnóstico, errando o tratamento, piorando também a adesão do paciente a esse tratamento. Olha só, gente, que importante, viu? Inclusive, deixa eu falar aqui, que a gente... Por favor. Nós, Neuropediatras do Piauí, nos reunimos, né, estamos formando uma associação, que é a Associação dos Neuropediatras do Piauí. Nossa! E você pode acessar Neuropediatria.PI, o perfil do Instagram, tá? Aham. Repete, doutora, Neuropediatria.PI. Ou só PI? Neuropediatria.PI, né? Isso. Coloca aí, meninos, é arroba Neuropediatria.PI, né? Certo. Associação dos Neuropediatras do Piauí. Lá você vai ver todos os neuropediatras, né, com essa formação, com essa subespecialidade daqui do estado. Olha só, gente, então se você tem dúvida de onde ir, onde procurar ajuda, né, doutora, que realmente é muito sério hoje em dia. Se as pessoas não sabem onde ir, não sabem como começar um tratamento. A quem procurar. A quem procurar, exatamente, a gente fica assim meio perdido. Ó, antes da gente finalizar, a gente tem vídeos aí pontuando manias de quem tem TDAH. Tem manias, doutora? Como assim manias? Algumas manias, assim, que a pessoa pode perceber, tá percebendo que tem quem tem TDAH? Podem estar relacionados a sintomas, tá? Vou até falar uma coisa. Se for um vídeo do TikTok. Olha, é, meninas? É, as meninas estão dizendo que é. Um vídeo do TikTok. Pode ser que aquilo seja um direcionamento pra você, pra você começar a suspeitar, olha, tem alguma coisa errada comigo, né, com meu filho. É excelente pontuação, doutora. Isso pode ser, eu vou procurar uma ajuda especializada, mas não pra autodiagnóstico. Inclusive tem um estudo recente, acho que é desse ano. É importante. Que ele fala que 52% dos vídeos do TikTok são falsos, são informações falsas. Nossa. Nossa. É do TikTok específico, tá? Olha só, olha só. E as pessoas criam isso, gente? Criam. E aí, assim, fica, tá na moda, né, ter TDAH. E como eu falei pra você, é muito difícil. Gente, a pessoa quer ter TDAH. Me explica. Que moda é? Às vezes, é. Gente, pelo amor de Deus. O autodiagnóstico, né, é uma rapidez por uma resposta, que às vezes não é feita tão rápida assim. Não é, ah, eu tenho tal sintoma, eu tenho TDAH. Então, mania, por exemplo. Mania na psicologia, na psiquiatria, é uma coisa diferente do que você tá falando, que eu suponho, né? Entendi. Então, você deve estar falando assim, ó, tem costume, tem alguma coisa diferente. Sim, pode ter, tem pacientes que tem TDAH que eles têm mais costume, por exemplo, ficar batendo perna, riscando, tá aqui conversando no telefone, por exemplo, tá riscando, tá? Mas isso não é critério diagnóstico, gente, entendeu? E às vezes você pode estar com um quadro de ansiedade, às vezes até um transtorno de ansiedade e não tá tratado. E não ter TDAH. E achar que é, né, porque a ansiedade é muito mais prevalente, muito mais frequente do que o TDAH. E você tá achando que é um TDAH. Sensacional, doutora, essa explicação. Infelizmente. Mas não sei se eu quero colocar esse vídeo. Não sei mais nem se eu quero colocar esse vídeo. Bora ver? Então solta aí pra gente ver. Então solta aí pra gente ver. E aí, TDAH ou mania ou... Não, mania não é. Ansiedade. Mania não é. Mania não é. Pode ser todos esses sintomas. Podem ser ansiosos. Podem ser ansiosos. Podem ser TDAH, né, doutora? Podem. Precisa de um diagnóstico com realmente um profissional. Então bora parar de ficar assistindo essas coisas do Tiquetá. Ela passou e disse, vixe Maria, doutora, meu Deus, tá bem aqui no sangue que eu tava aqui mexendo na minha unha. Enquanto eu tava bem aqui... Pode ser tanta coisa. Na entrevista e eu aqui na unha. Pode ser até necessidade de uma manicure, né? Então, eu, hein, para. Mas, ó, gente, estamos hoje com a doutora Nahara. O pessoal já tava aqui perguntando o contato dela. Por favor, coloque no Instagram da doutora Nahara aí. Prazer imenso recebê-la aqui. E antes da gente finalizar, vamos mostrar um vídeo que mais e mais famosos, diagnosticados com TDAH. E é importante a gente trazer pra mostrar também que muitas pessoas ainda têm um preconceito, né, doutora? Infelizmente. E falar, né, como eu falei pra vocês, Ana Beatriz Barbosa, ela abriu o diagnóstico dela e ela inspira muitas pessoas, né, a dizer, olha, eu tenho TDAH, eu tenho essa condição, eu preciso de tratamento, mas a minha vida pode ser maravilhosa, né? O TDAH, ele não impede você de nada, né? Ele é uma parte, um capítulo, vamos dizer assim, da sua vida e que se você olhar pra ele com carinho, com a atenção que ele necessita, você vai muito possivelmente ter um sucesso, ter um bom crescimento, bom desenvolvimento e sucesso na vida mesmo. Ah, isso é muito importante de ser pontuado. Gisélia, um beijo pra você que está acompanhando o nosso programa e outro telespectador aqui está dizendo que o filho dela tem 19 anos, ela acha que ele tem TDAH, o que pode fazer? Procurar um neurologista ou um psiquiatra. Nessa faixa etária eu não atendo mais, eu atendo até 17 anos, né, por causa da minha formação mesmo, que eu sou primeiro pediatra, depois eu fiz neuropediatria, mas sim, é preciso procurar, né, então com 19 anos, os sintomas não começaram agora, não começaram ano passado, eles têm muitos anos de sintomas, com certeza ele tem muitos anos de sintoma, mas pra fase que ele está agora, né, que é a vida adulta, ele vai procurar um profissional que atenda adulto, ou neurologista ou psiquiatra. E que pode continuar uma vida normal e até melhor, né, doutora? Não, vou dizer uma coisa pra você, com certeza a vida vai ser melhor com o diagnóstico e o tratamento adequados, tá? Aí a garantia a gente não tem, assim, de que, ah, eu vou, sei lá, às vezes eu recebo vestibulando de medicina, ah, eu vou conseguir passar pra medicina. Ah, não é, não é cartão, não é cartão, não é, não é, não é, não é, não é não consigo dizer, né, não consigo dizer, a gente não consegue dizer, mas a pessoa vai ser, sim, mais feliz, mais ajustada, mais funcional, é, 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 com o diagnóstico, né, apesar do diagnóstico e do tratamento sendo bem feitos. Tá certo, doutora. Olha, eu quero agradecer demais, já quero dizer que eu vou lá, eu tô dessa, eu tô em todos os profissionais que vieram aqui, já marquei minha consulta, eu e do Rafael José, e é porque a gente fica se precavendo, né, a gente tem sempre uma conversa, eu sempre vou me precavendo, faço uma consulta prévia aqui, aí depois eu vou lá pro consultório pra finalizar. Eu vejo, eu vejo muitas famílias às vezes preocupadas, ah, como é que eu posso prever, a gente não consegue prever, às vezes eu atendo mães, inclusive, que tem o diagnóstico de TDAH e que, ah, eu não queria que meu filho tivesse, olha, a gente não consegue garantir, até porque tem uma base genética muito importante, né, tem relação com... Tem relação? Sim, tem relação genética, né, hereditária, mas a gente vai prover um ambiente o máximo salutar possível pra que aquela criança se desenvolva bem e se por um acaso ela tiver um diagnóstico no futuro, que a gente faça o tratamento no tempo adequado, não é precoce, né, mas é no tempo adequado pra que as habilidades dessa criança sejam aproveitadas ao máximo. Tá aí, doutora Nahara, prazer imenso receber você aqui, você é maravilhosa. Obrigada. Tá bom, gente, mais uma vez, tá aí o Instagram da doutora Nahara Lima, ela sempre tá colocando questionamentos, ajudando as pessoas no Instagram, que também é muito importante, hoje em dia a gente tem essa ferramenta que pode ser utilizado tanto pra diagnósticos errados, fazendo coisa errada, mas também pra trazer muita informação, pra trazer entendimento sobre diversos temas, assuntos importantes que a gente pode... E é importante a gente tá, né, como profissionais na rede social, tanto pra trazer informações corretas, adequadas, né, porque se a gente já tem isso também, né, comprovado que as notícias falsas, elas se espalham com muito mais facilidade. Não é. Então, a nossa presença profissional no Instagram também é importante, né, nas redes sociais é importante por causa disso, pra gente poder levar informação de qualidade a quem tá, né, procurando. Nos acompanhando, é verdade.